Bom dia, motor! Bom dia! Mas você tá meio cansado? Não, eu fumo a noite inteira. Tô cansado não. Eu sou muito doido dentro da rua. Muito louco mesmo. Pois é. Os documentos e habilitação também. Joguei fora. Só que eu tava nem rolando. Os documentos eu enrolei em maconha, né? Eu fumei. É... O senhor sabe o que pode acontecer com o senhor, né? Não! Sei não, senhor. O que você vai fazer? Me diga, me diga! Me diga, cabra! O que você vai fazer? Se eu cheia, cheia, eu fumo, eu faz isso tudo bem. Na pegada aí... Você encontra aí pra nós aí, achado o veículo, o veículo se encontra agora nesse momento, tá prendido aí. Não vai prender não! Eu vou embora. Vou dar um outro tirinho aqui. O motor, passa a chave ligeira aí, que não tem tempo que você vai brincar, não será. É isso agora! Vou fazer uma fumaça aqui!